Música Olá senhoras e senhores, opinião livre no ar, esta noite direto do Grêmio Náutico União no ranking Agas. Fiquem conosco. Bem, o Francisco Schmidt está aqui comigo, sempre uma satisfação de encontrar, Chico, que é o executivo da Agas. Hoje nós temos o ranking, como sempre um belíssimo evento. Que bom te ver. O prazer é todo nosso. E eu sei que tu estás com novos desafios pela frente e antecipadamente estou te desejando sucesso no novo empreendimento. Não sei qual é, mas eu tenho certeza que com a tua competência tu vai conseguir realizar grandes coisas. Muito obrigado. A gente não para nunca, né? Assim como vocês também não param aqui. É verdade. E o pessoal nos pergunta, e a crise? Realmente a crise existe, o país ainda não saiu da crise, ele está inclusive num momento de indefinição, porque parecia que a retomada estava começando, mas parece que a economia está um pouco preocupada com os desobramentos políticos. Esperamos que essas coisas se aquietem e que efetivamente nós possamos ter um ano melhor. Os supermercados no ano passado já tiveram um ano relativamente bom. Crescemos 2,4%, deflacionado. A previsão para esse ano é alguma coisa entre 2,8% e 3%. Mas o mais importante é que os empresários do segmento supermercadista continuam acreditando. Estão investindo em novas lojas, estão investindo em equipamentos, tecnologia dentro das lojas, estão investindo em capacitação do seu quadro funcionário. Então, acho que nós esperamos que efetivamente o país tome um rumo e que consigamos superar as adversidades. E eu acho que isso aí é bom para o mercado, porque se nós conseguimos, mesmo no ano passado, aumentarmos o número de funcionários nas nossas lojas, se isso aí realmente se estender para o Brasil, quem sabe a gente possa, num curto espaço de tempo, termos um crescimento maior nesse país. Ô Chico, nós tivemos no ano passado um negócio que foi sensacional para o país, para os trabalhadores, eu não tenho dúvida, para o setor produtivo, foi a reforma trabalhista. Como é que vocês estão vendo isso e os primeiros reflexos? Maravilhados, felizes, inclusive estamos homenageando o deputado Ronaldo Nogueira hoje à noite aqui, em função do seu trabalho, entre eles o relator da reforma da trabalhista, mas ainda existem indefinições. Você vê que não houve a votação por parte do Congresso e agora o governo diz que vai assinar um decreto, sobre algumas dúvidas que pairam, sobre alguns quesitos da reforma. Esperamos que isso aí aconteça e que efetivamente nos dê tranquilidade para podermos contratar e fazermos aquilo que nós precisamos, facilitar as relações de trabalho entre os nossos trabalhadores e os empresários. No caso, uma coisa que está muito reticente, a gente não está conseguindo derrubar, é o desemprego. A inflação caiu, o juro caiu, há uma retomada da atividade econômica no geral, a gente está vendo, mas o desemprego persiste. Como é que tu vês isso? Como é que está no setor supermercadista? Diego, graças a Deus, como eu falei, no ano passado nós tivemos inclusive um acréscimo de funcionários nos supermercados, no Rio Grande do Sul, inclusive, no Brasil também. Mas ainda é muito tímido. O problema é que a tecnologia, de uma certa forma, também faz com que muitas das atividades que antes eram efetuadas por anos por pessoas, hoje estão sendo simplificadas pela tecnologia. Surgem novas oportunidades em outras áreas, mas nem sempre o pessoal está qualificado para atender essa demanda que está surgindo. Mas eu acredito que, aos poucos, o problema é que o Brasil também está tendo alguma dificuldade em exportação de bens manufaturados. Não adianta você só exportar produto agrícola, você precisa também que a nossa indústria consiga exportar. E o problema é que com a carga tributária e com todas as nossas dificuldades internas, custo trabalhista e uma série de outras, a burocracia, as indústrias têm dificuldade em serem competitivas no exterior. Então nós precisamos também modificar algumas coisas internamente para que a nossa indústria possa ser competitiva e com isso ela volte a novamente contratar pessoas, porque a indústria desempregou muito. Mas vamos acreditar que isso aí é possível e que se o governo fizer a sua parte, com certeza os empresários estão aí para fazerem a sua. E nesta noite, ranking Agatha? Ah, maravilhoso. É uma noite em que nós premiamos os nossos colegas supermercadistas pelo seu trabalho e porque eles fizeram a diferença no ano passado. No ano de dificuldade, eles enfrentaram essas dificuldades, se superaram e cresceram acima da média dentro das suas faixas de faturamento. Que nós classificamos os supermercados por faixas de faturamento para podermos premiar pequenos, médios e grandes empresários. E eles estão de parabéns porque dentro das suas faixas de faturamento, eles realmente fizeram a diferença e cresceram mais do que a média do mercado. Cumprimento, Chico. Muito obrigado, Diego. Parabéns. Bela festa aí. E sucesso para você, aonde você estiver. Fernando Yamada, que é presidente do conselho da Abras, da Unex, está sendo homenageado esta noite pela relevância do seu trabalho em defesa desse setor empreendedor tão importante, que é o setor supermercadista. Prazer em encontrar e cumprimentos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui na Águas recebendo essa honrosa homenagem. Me conte, como é que foi a luta para que a gente pudesse dar uma melhorada na legislação trabalhista? A luta começou exatamente aqui na Associação Gaúcha, onde o presidente Longo, que era meu vice-presidente, criamos um conselho político. Nesse conselho político, nós criamos a Unex, que é a União das Entidades de Classe do Comércio e Serviço, uma união nacional. E eu fui o presidente coordenador. A partir dessa união, nós criamos a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, composta por 250 deputados federais e 25 senadores. E começamos a fazer articulações com a Frente, começamos a avançar, e as propostas foram avançando e as vitórias foram sendo realizadas. E uma delas foi a modernização trabalhista. E depois veio a terceirização, trabalho intermitente, nós conseguimos fazer uma simplificação no meio de pagamento. E a maior conquista que o setor teve foi fazer com que o setor fosse reconhecido como atividade essencial. Isso foi uma vitória que o setor estava esperando há 20 anos. E na gestão nossa da Abra, junto com a Unex, nós entregamos isso para o setor. Como é que o senhor está vendo o momento brasileiro, senhor Fernando, com tanta indefinição política, que a economia está sendo gradativamente extravada e está voltando. Nós estamos vendo os índices, embora o desemprego resista um pouco. O momento político? Olha, o momento político tem dois. O político partidário e o político legislativo, que ele está lá sempre tendo atuação diária. Então, nós que conhecemos como isso funciona, eles estão trabalhando. E nós aproveitamos esse momento e colocamos a nossa pauta, discutimos a nossa pauta e vimos chance de aprová-las. E uma delas que foi aprovada com o nosso apoio foi o refis da micro e pequena empresa. Então, você vê que o... E foi publicado essa semana, inclusive. Exatamente. Então, você vê que os trabalhos não param. Então, nós não estamos dormindo. Se nós dormimos, vai vir demandas que não são favoráveis ao setor, prejuízo do setor. E nós não trabalhamos com política partidária. Nós trabalhamos com política que realmente legila. E isso tem acontecido e estamos de olhos abertos. Um abraço, cumprimentos. Um abraço e o povo gaújo que sempre me recebeu muito bem. Meu muito obrigado. Deputado Estadual Thiago Simón, um defensor do empreendedorismo, de forma muito contundente na Assembleia Legislativa, prestigiando o ranking Agas 2017. Ou seja, neste ano, se está premiando os melhores, os mais destacados do ano que passou. Prazer de encontrar, Tiago. Prazer grande. Uma imensa alegria estar contigo aqui nesse evento tão significativo, tão consolidado dentro da economia gaúcha. Primeiramente, a Agas representa uma associação de ponta. Ela tem uma capacidade de agregar todo o setor supermercadista, uma cultura de cooperação, agregando inteligência, aportando diversos serviços. Então, primeiramente, a Agas é uma referência de entidade associativa, onde a cultura da cooperação floresce muito bem. Segundo lugar, o ranking Agas. O ranking Agas se tornou um indicador de competitividade das empresas do setor. A gente sabe que esse mercado é extremamente competitivo e, ao mesmo tempo, a gente vê que as empresas, elas brigam metro a metro, centímetro a centímetro pela preferência do consumidor. E a Agas tem essa capacidade de fazer essa avaliação das empresas mais competitivas, em última instância, que mais conseguiram realizar o seu propósito junto ao mercado gaúcho. Então, é uma honra estar aqui essa noite. A Agas, como eu disse, é uma referência de entidade. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito bem. Como é que está vendo o cenário do nosso estado e do nosso país? Eu acho que a gente vive, infelizmente, a nível nacional, um processo contínuo de uma gravíssima crise institucional. Nós, infelizmente, nos últimos quatro anos, recebemos uma herança de 12 anos de um governo socialista que impregnou o nosso sistema político, institucionalizou as piores práticas do nosso sistema político. Isso tudo redundou nesses últimos quatro anos, onde nós tivemos um impeachment, tivemos um governo agora denunciado. E, infelizmente, essa instabilidade, ela chega às vésperas da eleição. Ou seja, nós estamos muito próximos do processo eleitoral e o eleitor ainda não se sente representado, não visualiza alternativas mais concretas para que ele possa depositar a sua esperança. Então, é um momento muito importante, é um momento crítico, onde a sociedade civil tem que estar muito atenta para se imunizar dos populismos eleitorais, de vésperas de eleição, não depositar a sua expectativa de solução desse quadro no messianismo estatal. Ou seja, o paternalismo do Estado não é solução e a gente vai ver candidaturas que vão apresentar o Estado como salvador da pátria. Então, é um momento de muita lucidez, onde a sociedade civil, a classe média organizada, com muita responsabilidade, ela pode apontar um caminho, que vai ser o caminho que pode indicar, se Deus quiser, um 2019 com mais segurança para todos nós. Um abraço. Um abraço para ti, Casagrade. Governador, governador, uma palavrinha aqui, como é que está o amigo? Bem, o senhor também? Conta para mim. O que? A candidatura. Não, não estou... Tudo quase certo, né? Não estou falando sobre o assunto. Eu sei, mas o senhor tem sido nas suas viagens... Muito cedo. Muito cobrado para concorrer. Não, não. Em absoluto. As pessoas, eu acho, vão deixar o tempo passar. E eu já decidi, como não tem festa da uva, não teve festa da uva esse ano, eu vou falar depois da Copa. Tá bom, então me fale deste evento esta noite. Muito positivo. Ele valoriza quem trabalha, quem se dedica e quem empreende. E quando isso acontece, também é uma oportunidade das pessoas, ou das entidades, das organizações, e de quem atua no empreendedorismo, de ser sempre melhor, porque a concorrência ajuda todo mundo a se habilitar para fazer mais e melhor. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, um abraço. Presidente da nossa Agas, nesta noite festiva, ranking Agas, homenageando o setor. Presidente Longo, cumprimentos pelo trabalho por esta noite. Hoje é a consagração do setor dos mercados, nesse formato, prestigiando as empresas nos mais diversos faturamentos, prestigiando as empresas do interior, demonstrando que essa regionalização é importante, porque todas as empresas de supermercados começaram pequenas. E é esse o nosso formato, de homenagear a quem tem se destacado, acreditando e homenageando o ex-ministro do trabalho, que proporcionou essa reforma trabalhista tão sonhada de todos, e acreditando que esse país vai mudar, vai ser um país melhor, no momento que ninguém está acima das leis. E é isso que nós acreditamos, que o trabalho seja reconhecido por todos. A economia brasileira está voltando, isso é um fato concreto, não é Longo? É, não é ainda o desejado, mas com certeza um crescimento sustentável, um crescimento ainda pequeno, mas real, em função de uma base anterior muito ruim. Mas o setor está otimista, os investimentos, hoje um quarto das empresas estão dispostas a realizar investimentos em ampliação, e é isso que vale. Reforma trabalhista, inclusive esta noite, o deputado Ronaldo Nogueira, foi ministro do trabalho, teve um papel importante, será homenageado. Será homenageado, demonstrando que ainda existe um grande trabalho a fazer, de conscientização, de respeito a todas as partes, e nós acreditamos que construiremos um futuro longíquo, sadio, no momento que todas as partes respeitarem e cumprirem a legislação que tem. Bom evento. Obrigado. Presidente do SETSERG, Zafrânio Killing, acompanhado da sua esposa, prestigiando esta noite, do supermercado do Rio Grande do Sul, prazer de encontrar, prazer vê-los. O prazer é meu, e é um prazer estar numa festa e ver o setor de supermercado crescendo forte. Isso me dá muita alegria, porque nós temos muito transporte pra fazer. Afrânio, se o supermercado vai bem, o setor do SETSERG, o setor rodoviário, de transporte de carga, de logística, vai bem também. E vice-versa. Bom, Diego, na realidade está indo tudo muito bem. Só os congressistas, e lá em Brasília, que estão nos atrapalhando com essa bagunça toda. Mas, no resto, o pessoal voltou a investir, esqueceu da política, está crescendo muito. A Transpossu, ano passado, foi um sucesso. Esse ano, estamos com quase todos os espaços vendidos. Então, nós estamos acreditando muito. O problema é essa nossa insegurança de não saber o que vai acontecer amanhã, depois, com essa turma que trabalha na calada da noite, pra nos ferrar. Ou seja, descolar a política da economia. Se o Estado brasileiro não atrapalhar, deslancha. Se não atrapalhar, vai embora. E o que nós queremos é que não nos atrapalhe. Nós queremos transportar para o supermercado, nós queremos transportar para a sociedade brasileira. Agora, precisamos ter infraestrutura. Nós precisamos... Agora, eu vi, teve um movimento aqui em Camacuã sobre a duplicação. Por que não fizeram esse movimento antes? Agora, ele é totalmente político. Não estão fazendo nada. Estão só lá preenchendo. Então, nós não concordamos. Nós concordamos com investimentos fortes em infraestrutura para que nós possamos reduzir o PIB, o custo logístico do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. Grande abraço. Um abraço. Prazer em te ver. Bem. Paulo Cruze, grande liderança empresarial, acompanhado da sua esposa, grande presidente do CIN de Lojas, um lutador pelo empreendedorismo, pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento do Rio Grande e do Brasil. E esta noite, Cruze, a noite do supermercado aqui no União, que bom te encontrar. Ah, prazer é tudo meu, Diego. Eu posso te dizer o seguinte. Aqui nós temos a festa do varejo, né? A festa supermercadista hoje premia aqueles que fazem o Rio Grande do Sul acontecer. Nós precisamos disso. O Rio Grande passa por um momento difícil, mas nós esperamos que com o futuro, com a eleição que vem aí, nós possamos ter novas lideranças da Assembleia, que possam fazer as mudanças que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Nós precisamos encontrar o caminho do empreendedorismo, nós precisamos resolver os problemas do Estado, do corporativismo do Estado, nós precisamos fazer com que o empreendedorismo tenha uma situação melhor, as licenças saiam mais rápidas, as pessoas vêm de outros estados investir aqui, e não que nós saiamos do Rio Grande do Sul para investir em outros lugares. o Rio Grande do Sul hoje anda que nem rabo de cavalo para baixo, né? Nós precisamos de pessoas que pensem o Rio Grande como um todo, que parem de pensar somente em si ou em minorias. O Rio Grande do Sul tem que ser necessariamente para todos. Cruze, houve um despertar da... Vocês têm grande participação nisso, eu não tenho dúvida. Tu e os teus pares. Houve um despertar da sociedade brasileira. A sociedade brasileira agora já fala em mais liberdade econômica, em o Estado atrapalhar menos as iniciativas das pessoas e das empresas. Nós precisamos disso. Nós temos um modelo... O Estado do Rio Grande do Sul sofre há anos. Porto Alegre, inclusive, sofre há anos. Hoje, parece que todas as culpas do que está estragado na cidade de Porto Alegre e do prefeito Nelson Marquesan, que está tentando mudar algumas coisas difíceis na cidade e não consegue apoio. A população já decidiu que a administração dele é uma porcaria, mas pegou o município quebrado. O que ele está tentando fazer? Está tentando não gastar mais do que arrecada. Isso é simples. Todo mundo faz nas suas casas. Nos órgãos públicos, os prefeitos, governadores, precisam fazer isso. Parar de gastar na frente. Que lá na frente, nós teremos uma outra situação. Os municípios poderão investir, o Estado poderá investir e a nação poderá investir. E aí nós teremos um ambiente muito melhor para que a gente possa fazer um país mais justo com o empreendedorismo, dando emprego, que é o que nós fizemos, qualificando as pessoas, cuidando da educação, principalmente, a saúde também e a segurança. Mas nós precisamos cuidar da educação. Sem educação, nós não teremos segurança e não teremos saúde. A nossa saúde, hoje, é muito prejudicada porque as pessoas, qualquer gripe, correm para os médicos, correm para os hospitais. E isso tem custo. E esse custo, toda a sociedade paga. Daqui a pouco, teremos FBV aí, né? Sim. Agora de casa nova, porque saiu do barra e foi para a Fiergs. Dia 28, 29 e 30, o FBV, junto com a RS Moda, a indústria e o varejo conversando, isso demonstra que dá para fazer coisas. Nós saímos do Barra Shopping, estamos indo para a Fiergs, um movimento muito maior, um evento que tem crescido ano a ano, que acompanha isso. E essas são as ações que o Rio Grande precisa. Pensar para frente, pensar positivo, sem pensar pequeno, sem briga, sem achar que o outro está errado sempre. Nós precisamos ver as ações melhores, quem propõe coisas. Vamos apoiar. Nós precisamos apoiar quem faz e quem faz pelo bem do nosso Estado. Grande abraço, bom evento. Igualmente. Um abraço para ti. Presidente do Sistema Fê Comércio, meu prezado Luiz Carlos Bom, prestigiando esta noite do varejo supermercadista, é a noite da Agas, em que o setor homenageia os melhores de 2017. Prazer te encontrar, bom. Prazer é meu estar aqui neste segmento que, teoricamente, não deveria ter sentido a crise. Mas não tem como, né? Quando nós temos uma situação que a economia do Brasil se encontra hoje, que é frágil por conta da questão política, que é fraca pelo tamanho do buraco que caímos e que é lenta pelo número de desempregados que ocorreram. Então, isso faz com que haja um crescimento, mas muito lento, muito aquém do que esperavam. Esse segmento, felizmente, aí, mostrando um crescimento também lento, mas melhor do que os demais. Mas isto é uma consequência desta... É como um país que passa por uma guerra. Nós precisamos realmente por uma guerra destruir a nossa economia. E muitas coisas terão que ser mudadas e nós temos um ano especial para fazer essas mudanças, que é o ano da eleição. E pior ainda, nós elegemos o governante que não governa as corporações. Nós vamos ter que fazer, eleger um parlamento que tenha coragem de mudar coisas que precisam ser mudadas na legislação, neste sede de jabutis, como eu tenho usado, que são os entraves no desenvolvimento e no empreendedorismo. Isso é fundamental o que tu estás dizendo, porque, claro que o presidente da República pesa, é evidente, mas se o parlamento for de má qualidade, não se faz nada. Exatamente, o parlamento precisa ser parceiro nas ideias, nós precisamos de um choque de capitalismo e um choque de liberdade de empreender. E isso só com o parlamento ajudando a mudar esse estado de coisas aí, que tem uma série de entraves, os poderes se disputam à condição de impedir os negócios a crescer. Isso é horrível. Um abraço, bom evento. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço para a Txidia. Ex-ministro do Trabalho, o deputado federal Ronaldo Nogueira, que esta noite vai ser homenageado aqui pela sua participação no desenvolvimento do país e o empenho para que a gente tivesse uma reforma trabalhista que agora é realidade. Prazer em ver, deputado. Prazer, Diego. Sempre um privilégio conversar contigo. Com relação à homenagem, eu recebo com gratidão e reconheço que recai sobre os meus ombros uma responsabilidade de continuar atuando com probidade, eficiência e coerência. A modernização da legislação trabalhista atingiu seus objetivos, proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Você veja que os resultados na geração de empregos no primeiro trimestre foram o melhor nos últimos cinco anos. O janeiro de 2018 foi o melhor janeiro desde 2012 na geração de empregos. Nós estamos confiando firmemente que perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil do emprego. Ou seja, o Brasil está de fato mudando para melhor. As coisas não são simples, mas está indo. Nós precisamos continuar avançando no conjunto de reformas. Não é possível que o Estado brasileiro mantenha o status de regulação constante sobre, principalmente, a atividade econômica e as relações sociais. Nós precisamos permitir que o Estado brasileiro priorize segurança nacional, segurança jurídica e segurança monetária. Uma nação poderá crescer forte, com justiça e igualdade fundamentada nesses três pilares. Um abraço, cumprimentos pelo prêmio. Obrigado, sempre um privilégio de conversar contigo. e aí o 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 Amém. Você acompanhou a nossa cobertura do Ranking Agas 2017 aqui no Grêmio Náutico União. O Sistema Fecomércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca. A gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo. Trabalhar até tarde. Não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso. É oportunidade. Pedido após pedido. Venda após venda. A gente sabe como você se sente. Melhor que isso. A gente trabalha para você se sentir mais seguro. Mais preparado. Mais forte. E para isso, estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe. A gente dá uma força para você. Para a sua loja. Para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Sim de Lojas, Porto Alegre. 80 anos. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed. É estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições. É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. CMPC Celulose Rio Grandense. CMPC Celulose Rio Grandense. CMPC Celulose Rio Grandense. Fernanda Barthes, cientista política, marcando presença aqui neste Fórum da Liberdade. Edição 2018. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Boa noite, Diego. Boa noite para todos. Momento histórico, né, Diego? Nome do fórum. Quer dizer, o slogan, a voz da mudança. É a voz da mudança. Essa semana que se passou, esses dias que a gente tem vivido, a prisão do Lula, as decisões que estão por vir no STF. Mais do que nunca, as pessoas têm que fazer valer a sua voz, né, Diego? Porque sem a voz das ruas e as pessoas se manifestando, nada disso teria acontecido, né? Fernanda, tu recordas que há cinco anos, quando começaram as manifestações de 2013, as pessoas tinham medo de ir às ruas. A gente, nós mesmos fomos, a gente conversava com os amigos, as pessoas tinham medo do que poderia acontecer. Hoje parece que tudo mudou e que esses cinco anos já fazem 50 anos. É verdade. É bonito de ver pessoas que nunca tinham participado de política antes, se manifestando, se fazendo presentes. A questão é que essas pessoas não voltem nunca mais a ficarem acomodadas em casa, né, Diego? Porque é a união de todos nós que mostra os rumos que a política do Brasil tem que tomar. E é só usando de toda a nossa força política conjunta como sociedade que a gente vai conseguir realmente fazer o Brasil voltar a entrar aos eixos, né, Diego? O que precisaria ser mudado em alguns itens aí, na tua opinião, no Brasil, imediatamente? Ah, imediatamente? Eu ia dizer que tinha que ser parlamentarista, mas isso não é uma coisa imediata. Eu acredito que o fim do foro privilegiado e o fim da impunidade são as próximas guerras que a gente tem que enfrentar, né? Além de uma furiosa, incansável batalha cultural contra anos de aparelhamento e doutrinação nas nossas universidades, nas nossas escolas e no meio cultural brasileiro. A gente sabe que a ideologia de esquerda, ela é assentada na mentira. O socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mas tu imaginavas, Fernanda, que tu irias ver esse esfacelamento das ideias de esquerda no Brasil? Eu acho que isso tem muito a ver, Diego, com as redes sociais, porque sem o filtro da grande mídia, que segura até onde pode os governos estabelecidos, né, a gente consegue mobilizar as pessoas, tem uma série de informações que chegam a todo mundo sem filtro, sem censura. Eu acho que isso não teria sido possível de outra forma, Diego. Cumprimentos pelo trabalho. Pra ti também. Parabéns. Sempre maravilhoso o programa. Professor Marcelo Berger, doutor em administração, figura que tem sido um grande crítico do nosso sistema político, do nosso sistema judiciário, das nossas leis, das nossas leis. Prazer, Rever. Prazer todo meu, uma honra e um prazer encontrá-lo aqui nesse evento maravilhoso. Um prazer. A voz da mudança é o título deste Fórum da Liberdade. O que que te diz isso? Eu digo que é um início, Diego, espectadores, telespectadores, é um começo, porque isso é um processo longo, é um processo histórico, é uma reversão de expectativas, é uma reversão onde as pessoas têm que passar a entender que o governo não é grátis, que o governo tem um custo extremamente pesado pra todo mundo, que toda vez que você coloca intermediários você acaba criando condições pra corrupção ficar fora de controle, como a gente tem encontrado. Então, eu diria que, especialmente essa última decisão do Supremo Tribunal Federal, foi um alento. Eu diria que o país tá respirando. Mas tocante a negativa do habeas corpus do Lula. Sem dúvida nenhuma. Longe, longe de ser algo que seja definitivo. Não é definitivo e muito antes pelo contrário. Ele representa pelo menos um sinal de que a coisa pode mudar. Ora, veja que loucura, nós estamos gravando essa entrevista. Quando a entrevista for ao ar daqui a alguns dias, o que pode acontecer é que o Supremo decidiu diferente. Como é que um país resiste a isso? Olha, a tarefa de uma Suprema Corte é estabilizar expectativas, acima de tudo. Você ter o norte moral, o norte da lei. Mas eu acredito que não vai haver essa mudança nessa próxima decisão. Porque eu entendo que seria uma desmoralização tão grande, tão gigantesca, que eu não acredito que nem os ministros do Supremo estão dispostos a correr esse risco. Mas é uma loteria. Infelizmente, o Supremo se transformou nisso, né? Uma loteria. Em algum lugar civilizado do mundo, o líder de uma organização criminosa teria ameaçado tanto as instituições sem que houvesse uma resposta delas? Eu acho, Diego, eu estava conversando agora com um grande pensador, que é uma referência para nós, né? Percival Pugina. E essa pergunta me foi feita, né? E a gente estava conversando sobre isso. E, na verdade, Diego, eu acho que o processo de aprendizado no Brasil, ele é longo, ele é doloroso, né? E ele precisa ser feito de alguma forma. Eu não sei, na verdade, se uma coisa um pouco mais grave poderia ter sido feita nas circunstâncias do ex-presidente. Porque talvez o país não estivesse preparado para isso. Tu está entendendo? Mas o país subiu um degrau lá. Mas eu acho, esse aqui é o ponto importante, é a sinalização. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um ex-presidente comprovadamente corrupto, criminoso, bandido atrás das grades. Quer dizer, isso é uma coisa gigantesca para um país como o Brasil, né? Então vamos aguardar que as pessoas percebam que isso não é um benefício para um ou para outro, mas é para todo mundo. Porque todo mundo ganha num chamado, num jogo social, num jogo coletivo, é um jogo de ganha-ganha. As pessoas têm que entender que no momento que todas respeitam as mesmas regras, isso se torna positivo para todo mundo e não só para um ou para outro. Ou seja, todos saem ganhando. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Meu querido amigo Rodrigo Constantino, olha, uma das primeiras vozes liberais, pelo menos eu digo assim, há quase 20 anos, dando porrada, dando murro em ponta de faca quando era fez ser liberal. Hoje é mais tranquilo, né, Rodrigo? Não, então, é isso aí, Diego. Eu devolvo para você falando o seguinte, quando a gente vinha para esse fórum, lá atrás, quantos jornalistas tinham? Vê se era isso tudo que tem hoje aí. Era Diego e olha lá, né? Entrevistando e cobrando das pessoas um posicionamento liberal. Então, a gente só pode ficar realmente satisfeito de ver o resultado, de ver o crescimento desse fórum, né, a popularidade que ele ganhou e, inclusive, convidando aí socialistas, né, como Ciro Gomes, como Marina Silva, tem direito de falar, né, mas deveriam também responder a certas perguntas mais duras. Infelizmente, não é um debate, né, é uma palestra, é um discurso. Então, vamos ficar sem direito ao contraditório ali no tete-a-tete. Mas estamos avançando, estamos vendo aí a multidão que quer mudança e mudança para direito. Rodrigo, por que que nós, enfim, que acreditamos na liberdade, somos liberais, por que que as sociedades, as democracias liberais no mundo ocidental são tão tolerantes com ideologias que a gente sabe que lá na frente querem justamente suprimir a liberdade de todo mundo? É uma boa pergunta porque é um dilema para nós liberais. É o Karl Popper, Sir Karl Popper, dizia que não devemos tolerar os intolerantes sob o risco de matar a própria tolerância, né, e nós mesmos. Mas o princípio liberal da tolerância é muito forte, é muito enraizado no liberalismo. Então, nós acreditamos em debate civilizado, nós acreditamos em troca de ideias, nós não nos consideramos donos da razão absoluta, acreditamos na falibilidade humana. Tudo isso nos leva a uma postura de tolerância, de convívio civilizado com o contraditório. Infelizmente, dentro disso, a gente acaba abrindo uma brecha para aqueles que simulam um discurso de tolerância, democrático e, no fundo, a gente sabe que querem apenas impor regimes totalitários e de opressão. Então, é o preço que a gente paga. É por isso que um dos pais fundadores dos Estados Unidos falava que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Jefferson. Exato. Se nós não estivermos vigilantes, esse pessoal vai usar tudo isso que a civilização ocidental oferece de melhor para destruir a própria civilização ocidental de dentro. O Brasil está, de fato, mudando? Eu acredito que sim. É óbvio que nós estamos numa fase inicial das mudanças, né. Falta muito ainda, temos que comer muito feijão com arroz para construir instituições sólidas e, que se possam dizer, republicanas, né. Mas é um começo e é um começo alviçareiro, eu diria, porque o bolivarianismo não vingou nesse país, a despeito de todo o esforço do lado de lá. O líder, o chefe da quadrilha está preso, pelo menos hoje, enquanto falamos, está preso. Isso é uma conquista enorme do Brasil, das instituições e do povo, que foi às ruas, pressionar. Então, sem dúvida, nós estamos vendo aí a bola quicando para algum tipo de candidatura, de mensagem mais liberal. Como diz o Gustavo Guedes, que está no Partido Novo agora, tem muitos querendo vestir a jaqueta liberal. Isso é um sinal que político, como caixa de ressonância, está escutando que essa mensagem se popularizou. Então, sem dúvida, só posso ser otimista em relação às mudanças. Mas não vai ser fácil. A gente sabe que tem muito grupo de interesse organizado, muita gente do lado de lá que vai perder muito com esse avanço institucional do país, com esse progresso, porque eles vivem do atraso. Eles são como carrapatos, como parasitas do cidadão, do trabalhador. E esse pessoal não vai desistir fácil, osso duro de ruer. Vai lutar, vai reagir para manter os seus privilégios. Então, vai ter luta. Vai ser difícil esse processo. Vai ser árduo parir um país novo. Mas nós estamos conseguindo e vamos fazer. Tu estás há alguns anos morando na América. Como é que está a vida lá? Muito boa. E serve, Diego, para ver o abismo entre um país de primeiro mundo civilizado e o Brasil. Quer dizer, eu estou há três anos completados agora morando em Weston, na Flórida. E o choque para um brasileiro, ainda mais carioca como eu, que saiu do Rio de Janeiro, que é a capital nacional do jeitinho da malandragem, é um choque muito grande. Você vê como as pessoas respeitam as leis, o próximo. É uma sociedade de confiança. Você não parte da premissa que o outro quer te enganar o tempo todo. Você confia nas instituições e nas pessoas. Isso cria outro tipo de país. Cria uma nação onde você vive com mais tranquilidade, onde você vive com menor custo de transação, onde você tem o direito de ir e vir muito mais respeitado. Então, o meu sonho é poder lutar para o Brasil ser um dia um pouquinho mais parecido com esses países civilizados de primeiro mundo. Sempre um prazer te encontrar. Prazer é meu, Diego. Até a próxima. Grande abraço. Abraço. Bem, o Leandro Ruschel, que está aqui comigo, é uma grande figura. Querido amigo, tenho te acompanhado. Como, aliás, todo mundo te acompanha pela internet, né, Ruschel? Que é um prestigiado analista de mercado, hoje mora nos Estados Unidos, é daqui, né, e já tive a honra de te receber lá no programa da Rádio Bandeirante. Prazer é te encontrar aqui no fórum. Prazer é meu. Estamos aqui, né, prestigiando um evento que fala de liberdade. E talvez nesse momento histórico do país, esse evento que já teve tanta importância pra criação, né, dessa cultura liberal, dessa cultura até conservadora, eu diria, talvez esse seja o momento mais importante pra esse evento, porque nós estamos aí passando por uma crise gravíssima, né. Talvez a econômica esteja um pouco melhor, mas do ponto de vista de crise moral, de crise institucional, nós estamos no auge da crise. Então, é importante estar presente aqui, a gente vê que o público está prestigiando e que nós temos participantes de peso pra falar sobre aspectos muito importantes que o nosso país está precisando ouvir nesse momento. Governador Sartori, tudo bem? Tudo bem. Prazer em revê-lo. Igualmente. Participou da abertura do fórum. Era obrigação, né, eu acho que sempre que tem discussão de ideia, participação coletiva, integrada de todo mundo, eu acho que a preservação do processo democrático sempre é questão importante pra vida do nosso país e da democracia. Governador, o lema deste ano é a voz da mudança. O que que isso lhe toca? Me toca que a gente não tem que ter receio de tomar atitude, de ter coragem de implementar mudanças. Não se concebe mais na vida do nosso país que o poder público não tem a capacidade de gestão. Desde o primeiro dia do nosso governo procuramos com transparência falar a verdade e mostrar a realidade financeira do Rio Grande do Sul. E esse caminho hoje está mudando algumas questões. Estamos aí trabalhando pra ver o que acontece agora com a situação nova da colocação na Bolsa dos valores, ou melhor, das ações do Barri Sul. E também continuando o trabalho pra buscar adesão ao regime de recuperação fiscal. Confirmada a candidatura, reeleição? Não, por enquanto eu não falo sobre isso. É uma expectativa, muita gente interpreta, mas eu prefiro continuar o nosso trabalho. Temos tempo pela frente e quem decide isso são os partidos políticos. Obrigado, governador. Bem, é um prazer encontrar o Kim Kataguiri, com quem eu tenho conversado em vários momentos, inclusive aqui no Foro da Liberdade, que é uma das lideranças do Movimento Brasil Livre. Prazer te encontrar, Kim. Prazer te encontrar, Diego. E comigo a gente pode debater, não tem problema, não vou sair correndo. É, ainda bem, ainda bem. Porque o negócio tá feio aqui no Sul, viu? Olha, Kim, como é que tu tá vendo esse momento do Brasil? Nós temos um ex-presidente corrupto, chefe de uma organização criminosa, preso. O Brasil, de fato, tá mudando? Acho que tá mudando, sim. Acho que esse ano é um ponto de inflexão pra história do país. Quem vencer essas eleições vai definir não só os próximos quatro anos, acho que os próximos dez, quinze anos. E é importante que a gente tenha força pra fazer uma composição forte de liberais, de conservadores, tanto pra eleger representantes na Câmara dos Deputados, como pra fazer um presidente da República. Tu estás convencido de que essa mudança vai levar quanto tempo? Depende de qual você diz que é o resultado dessa mudança. Ela já tá acontecendo, né? Agora, qual que é o fim? Qual que é o objetivo final? Eu acho, a minha opinião, é que o ideal seria que a gente discutisse uma nova Constituição. Mas não agora. Porque se a gente discutisse agora, ia ser assim, o nosso congresso foi de Ulisses, aliás, foi de Rui Barbosa pra Ulisses, pra Valdir Maranhão. Imagino que sairia agora. Seria pior ainda do que a de 88. Então, acho que pra esse fim, uns 20, 30 anos, mas pelo menos a gente chega lá. Nós precisamos de mais liberais e mais conservadores nos parlamentos e nas administrações públicas. Mas isso ainda é muito incipiente no nosso país. Com certeza. A direita tá passando a existir agora. A representação institucional tá começando a existir agora. A organização de direita tá passando a existir agora. E eu acho que o resultado de tudo isso a gente vai ver nas eleições desse ano. E eu, pessoalmente, tô otimista. Eu acho que o pêndulo ideológico da sociedade hoje tá mais pra direita, tá mais pro liberalismo e pro conservadorismo. Tu és pré-candidato ao deputado federal? Sim, por São Paulo. Por São Paulo? Isso. Qual partido? Pelo DEM. Pelo DEM. Bom, algumas pessoas escolheram organizações partidárias novas. Outros, como tu, optaram por já usar as estruturas que estão aí pra fazer uma mudança por dentro. Qual a diferença aqui? Eu acho que ambas as frentes são válidas, ambas as frentes são legítimas, mas, estrategicamente, na minha opinião e dentro do plano do MBL, utilizar as estruturas que já estão aí faz mais sentido. Primeiro, porque a gente tá num sistema proporcional de lista aberta, ou seja, nós aproveitamos os votos de todos aqueles outros que não são liberais, que não são conservadores, que não são coisa nenhuma, mas a gente pode utilizar a nosso favor pra eleger os nossos candidatos. E também porque Brasília tem uma lógica muito superpartidária. Todos os líderes de bancadas, tanto do PT, do PSOL, do PSDB, respeitam seus membros que votam com a Ruralista, ou com a Evangelica, ou com a LGBT, entendem que aquilo faz parte da atuação daquele parlamentar e, portanto, não interferem naquilo. Então, acho que, dado o atual cenário político, a postura mais pragmática é se utilizada da estrutura que já tá aí. Me fala três coisas que tu achas fundamental mudarmos no Brasil. Reforma Previdenciária, Pacto Federativo e as leis de segurança pública. Lei de execução penal, processual penal e penal. Bandido ficar preso mesmo. Bandido ficar preso, acabar com progressão de regime, não cumprir só um sexto da pena, cumprir toda a pena, ficar, continuar sendo preso, não ter essa história de ah, não, cumprir um sexto, aí sai de dia pra trabalhar. Mas qual que é a profissão do cara? É roubar! Isso aí não existe. Isso aí não existe. Então, três coisas fundamentais. A primeira coisa que o primeiro presidente da República vai ter que discutir no dia 1º de janeiro de 2019 é a reforma da Previdência. Seja ela mais leve, um ajuste fiscal, seja uma reforma propriamente dita. Temer não conseguiu. Temer não conseguiu. Segundo ponto, rever o Pacto Federativo, que é uma aberração hoje. Hoje você tem grandes caciques do Norte e do Nordeste utilizando o seu capital político pra pegar dinheiro de outros estados e fazer populismo dos seus estados. Tem, por exemplo, o governador Flávio Dino no Maranhão que colocou um piso salarial pros professores agora de 6 mil reais. sendo que outros estados que financiam o governo do Maranhão não tem professores que ganham nem metade disso. Então, resolver essa distorção pra que a gente tenha mais distribuição justa de riqueza pra aqueles que, de fato, produziram aquela riqueza. E aí o enderecimento de lei penal pra que a gente dê um... pelo menos comece a iniciar o fim desse ciclo de impunidade. Vai ser uma campanha dura, tu imaginas? Imagino. Não só imagino, como já sinto na pele, né? Já desde o início do ano passado venho rodando o estado de São Paulo. Agora tenho focado mais no estado. Tenho saído muito pouco só pra eventos muito excepcionais como o Foro da Liberdade, que é em Porto Alegre. Mas eu e o Arthur já fomos... O Arthur vai ser candidato a deputado estadual. A gente já foi a 93 municípios e é duro, é pesado, é cansativo. Mais do que eu imaginava. Mas faz parte, né? O que a gente se propôs a fazer é o que deve ser feito. Abraço, Ken. Sucesso. Sucesso. Bom trabalho. Valeu. Advogado José Antônio Rosa prestigiando esta edição de 2018 do Foro da Liberdade. Grande ambiente de discussão, de debates. Verdadeiramente plural. Que veja, o Ciro Gomes está aqui. Prazer, Tiveza. Prazer, Diego. É uma grande satisfação participar novamente, mais uma vez. Eu participo desde o primeiro. Houve algumas falhas aí. Alguns anos eu não participei, mas eu participo desde o primeiro Foro da Liberdade. E, realmente, aqui nós temos um ambiente plural pra um debate político. O fórum sempre primou, por ter várias vozes, né? Debatendo as questões nacionais. E nós temos agora mais uma edição em que cada vez mais precisamos de debates, ambientes, realidades como essa para discutir as questões nacionais. E principalmente num momento em que o Brasil começou a dar os primeiros passos pra realmente entrar na democracia. Uma democracia, inclusive, uma democracia mais madura. O sistema Fê Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo. Trabalhar até tarde. Não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso. É oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha pra você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E pra isso, estamos sempre prontos pra representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda pra agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força pra você. Pra sua loja. Pro seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Sindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo, pra que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. 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 deutschen 허팝. Unimed. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.